Olá estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda de matemática e na aula de hoje nós falaremos ou estudaremos sobre probabilidade condicional. Acompanhe comigo quais são os objetivos da aula de hoje. Então nós vamos compreender o que é uma probabilidade condicional e calcular a probabilidade da união de dois eventos. Vamos pensar um pouquinho aqui juntos. Você sabe como determinar a probabilidade de ocorrência de dois eventos? O que isso significa dois eventos? Então no lançamento simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo de dois dados perfeitos distinguíveis, né? Diferentes um do outro e não viciados, qual é a probabilidade de se obter soma par ou soma múltipla de três? Então eu tenho dois eventos com, aliás, dois dados com dois eventos diferentes. Então como é que eu vou resolver? No quadro que segue está representado o espaço amostral, total. Ou seja, NS é 36, porque eu tenho tanto 6 de um dado quanto do outro, então esse meu espaço total vai ser 36. Aqui para facilitar, a gente fez uma legenda. Então onde eu tenho o X é sair soma par e com os zerinhos, o evento B para sair múltiplos de 3. Então observe que foram marcados 18X, quando eu tenho a soma par, né? E quando eu tenho múltiplos de 3, onde tem zeros, certo? Então é também possível observar, lembra que esse aqui é uma, esse simbolozinho é interseção. Então observe que A intercede B em comuns, em alguns elementos, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então como que eu resolvo isso? Então as probabilidades de cada evento eu tenho que fazer separados. Então na primeira, para que saia uma soma 18, num total de 36. Para que saia somente múltiplos de 3, eu tenho 12 opções no espaço amostral de 36. E onde eu tenho a coincidência, ou seja, a intersecção dos dois, são 6, né? Então de acordo com aqui nossa legendinha, eu tenho 6. O que que eu vou fazer então? Como que eu resolvo essa situação condicional, dessa probabilidade condicional? Eu tenho a probabilidade de A união com B, certo? Onde eu tenho a soma e os múltiplos de 3, e vou retirar aonde eu tenho a interseção, certo? Então aqui a probabilidade se obter a soma, aqui os múltiplos, e onde eu tenho soma e múltiplos ao mesmo tempo. Fazendo então os cálculos, lembrando que todos é 36, né? O meu denominador, que é o meu espaço amostral, vou fazer 18 mais 12, menos 6, que me dá 24. Lembrando que, então neste caso eu vou dividir o 2 por 3, vai me dar um valor decimal, e aí eu vou fazer a multiplicação para eu ter a probabilidade. Nesse caso, nós apenas deixamos indicado. Então de acordo com o exercício, o que ele for nos pedindo, a gente desça a indicação. Aqui como era para demonstrar apenas essa probabilidade condicional, nós deixamos em relação à fração, ou seja, 2 terços. Então vamos fazer um exercício para que a gente aí realmente consiga aplicar essa probabilidade condicional. Acompanhe comigo. Ao retirar aleatoriamente uma carta de um baralho, né? De 52 cartas, então é um baralho comum, completo. Qual é a probabilidade que essa carta seja vermelha ou um as? Então aqui eu tenho a demonstração de todas as cartas. Lembra que nós temos 4 naipes e ela é formada por vermelhas e pretas. 26 vermelhas e 26 pretas. Essa já é uma dica para você conseguir resolver o teu exercício. E quantos as nós temos dentro do baralho, tá? Lembrando que ele quer que essa carta seja vermelha ou o as. Então coloca aí no teu caderno, dá uma lida novamente no exercício, tenta resolver e nós retornamos aí com o passo a passo da resolução. Tchau. 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 Vamos verificar então a resolução desse exercício super interessante? Então nós temos que ver alguns passos, certo? Então como eu vou retirar aleatória uma carta de um baralho, é considerado um evento equiprovável, certo? Porque o baralho ele tem aquela quantidade finita, 52, porém vermelhos e pretos. Então nós temos o evento V, onde a minha carta é vermelha e temos mais um evento A, onde a carta é as, certo? Que foi o que ele pergunta, qual a probabilidade de que essa carta seja vermelha ou um as. Aí então eu tenho esse evento aqui, onde o V, a união com A, tá? A carta é vermelha ou as. Logo eu tenho que separar eles e ver qual que é essa intersecção, né? De vermelho e de ela ser as. Lembrando que é dessa forma que eu tenho a probabilidade de um evento condicional. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esses valores que eu tenho em relação às informações do baralho e das cartas que são as. Então em um baralho nós temos 52 cartas, lembra aquela dica que a Profit deu, onde se 26 são vermelhas e 26 são pretas. Porém, eu só quero trabalhar com as vermelhas. E também há quatro ases, dos quais dois são vermelhos e dois são pretos. Então, pegando primeiro as vermelhas, o total 52, 26. Aí eu tenho quatro ases, certo? De um total de 52, porém eu tenho essa intersecção, que é o total de 52 cartas, porém eu tenho dois ases vermelhos. Como é que eu vou, então, calcular? Vou colocar todas aqui na fórmula que eu já aprendi. Onde eu tenho 26 as vermelhas, quatro ases e essa intersecção, essa intersecção, intersecção de dois ases vermelhos. Fazendo os cálculos, 26 mais 4 é 30, menos 2, 28. Divido por 52, tá? Então, aqui não é 13, tá gente? É 52, porque eu tenho todos os denominadores 52. Fazendo essa conta, nesse resultado, eu vou ter 0,5385. Como eu estou trabalhando com probabilidade, o que que acontece? Esse resultado eu multiplico por 100. E no caso aqui, eu vou aproximar aonde eu tenho 54%, então, de chances que saiam essa forma aqui. Carta seja vermelha ou seja um as, certo? Aí a gente pode analisar a seguinte situação. Então, dentro de um experimento, que um dado não viciado, ele é lançado e observamos a sua face de cima. Então, nesse caso, o meu espaço amostral, como a gente já conhece, um dado, ele tem seis faces, certo? E a gente vai considerar o resultado ímpar. Então, quais são as opções de resultado ímpar no lançamento deste dado? O 3, o 5, aliás, 1, o 3 e o 5. Então, o total de 6 com 3, simplificando, vai me dar 0,5. Isso quer dizer que eu tenho 50% de chance que nesse evento, nessa jogada de dados, que saiam ímpar 50%. Da mesma forma que se eu pedisse números pares, seriam o 2, o 4 e o 6. Então, a forma de eu resolver o exercício, do mesmo jeito. Agora, nós vamos supor que, ao realizar esse experimento, verificou-se que o resultado não foi o número 6. Isso é, que o resultado é diferente de 6. Então, eu não tenho mais um dado completo com 6, mas sim com 5. Então, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O que vai acontecer? A probabilidade de ocorrer A, sabendo que já ocorreu B, nós denotamos por A dividido por B. Então, esse meu B aqui, como a gente falou, ele não é mais 6. A gente está considerando ele agora um resultado diferente de 6. Nós estamos considerando somente 5. Então, eu tenho que alterar aonde era 6 por 5. Então, observe que a probabilidade de ocorrer A, condicionada àquele fato que eu estou descrevendo, passa a ser de 60%, não mais de 50. Então, observe que agora os casos possíveis são todos os elementos de B, e não mais todos os elementos de S, que é desse meu espaço amostral, que seria o dado, em que os casos favoráveis à ocorrência de A não são mais todos os elementos de A, e sim os elementos de A interseção, aliás, B interseção de A, pois só os elementos pertencentes a B podem ocorrer. Certo? Então, numa situação dessa, a gente tem que fazer esta mudança. Então, a situação anterior sugere que a probabilidade de A sobre B, aonde eu tenho, então, dessa fórmula o resultado dele. Então, quem é B interseção, P, aliás, P interseção de A e B? Então, eu tenho essa interseção com o espaço amostral total, somente com o B, também em relação ao espaço total, eu simplifico aonde me sobra, que esse espaço, ou esse evento, A união de B, sobre esse novo evento total, que é o B. Então, ele foi modificado. Segue a definição de probabilidade condicional. Aqui, nessa definição, tudo que a gente demonstrou, ele fica, então, de uma forma simples de você entender. Dois eventos, A e B, com P de B maior que zero, a probabilidade condicional de ocorrer A, já tendo ocorrido o B, é dado por essa forma. Então, o P de probabilidade, A dividido por B, dentro desses eventos, vai ser a interseção de A, do evento A com o B, sobre o B. Então, eu quero que você anote aí no seu caderno, destaque de uma forma diferente, porque é uma fórmula de uma probabilidade condicionada que nós seguiremos aí dentro dos exercícios e que é muito importante que você tenha anotado, porque nós faremos a aplicação direta dela. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Agora que você já anotou aí no seu caderno, a gente vai fazer um exercício prático. Acompanhe comigo. Então, em uma população, 500 pessoas, sendo 280 mulheres e 60 exercem a profissão de advogado, sendo 20 do sexo feminino. Tomando ao acaso uma dessas pessoas, qual é a probabilidade de que, sendo mulher, e seja advogada? Então, eu recomendo que, além de você anotar aí no seu caderno, retira esses dados. Qual que é o total? Quem são mulheres? Advogados. E qual é a pergunta que o exercício está me fazendo? O que ele quer que eu resolva? Então, no caso, qual é a probabilidade de que, sendo uma mulher, seja advogada? Então, qual é a fórmula que nós vamos usar? Nós vamos usar aqui a probabilidade condicional. Porém, antes, nós temos que fazer esses cálculos, né? Tirar os dados que o exercício me deu, para que eu tenha aí resultados e vá fazendo os cálculos. Tá bom? Nós já retornamos aí com a resolução. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Vamos, então, fazer a conferência deste exercício? Então, acompanhe comigo. Sendo o evento A, a pessoa exerce a divulgacia e o evento B, a pessoa é do sexo feminino. Então, nós vamos procurar o quê? A probabilidade do evento B sobre A. Então, quem é o total? É 500 pessoas, certo? E 280 porque são mulheres. Então, eu vou ter para o primeiro 14 sobre 25, né? Simplificando. Aí, qual que é a união, né? A interseção, aliás, de A sobre B. Eu quero 20, onde eu tenho 20, é do sexo feminino. Aí, nesse universo de 500, 1 sobre 25. Lembra que, para eu resolver, eu tenho que fazer a divisão de tudo isso. Para eu resolver, eu vou inverter, né? Eu repito a primeira, inverto a segunda, consigo daí simplificar o 25 pelo 25, vai me sobrar 1 sobre 14. Eu posso continuar esse exercício. Se eu dividir 1 sobre 14, vai me dar 0,071, aonde eu tenho aproximadamente 7%, que ocorra, então, a probabilidade de ser mulher e ainda advogada, certo? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Dois tipos de probabilidade. A união de dois eventos e a probabilidade condicional. Espero que vocês tenham gostado, gente, e até breve, até a próxima aula.